Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de colicistite aguda calculosa ou litiásica. Temos essa tomografia computadorizada do abdômen com contraste na fase portal do contraste. Veja que vem a porta realçada e veja que a vesícula biliar tem a parede espessada, tem um aspecto delaminado que é em decorrência de edema na parede da vesícula. Veja o intenso realce da mucosa, veja aí o intenso realce da mucosa. Aqui temos um cálculo biliar e veja o borramento da gordura ao redor da vesícula biliar. Veja só, borramento da gordura ao redor da vesícula biliar. Esse é o aspecto típico da colicistite aguda calculosa, ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.